Querendo fechar um bom negócio? Então preste atenção que nós estamos aqui no Auto Shop Linha Verde. Um verdadeiro shopping de oportunidades pra você. Quer ver só? Confere esse super carrão. Outlander 2010 2.4, 170 cavalos de potência, 4x4, câmbio Tiptronic, couro, rodas de liga leve, rodou apenas 26 mil quilômetros pra você por R$ 79,800. Telefone pra contato, 346-5688. E não para por aqui, tem muito mais pra você. Olha só, Polo RET 1.6 2007, carro completo com ar-condicionado, direção, vidro, trava, rodas de ligar o 15, CD player e alarme de R$ 31,900 por R$ 28,900. Telefone pra contato, 346-5640. Que tal o Space Fox 1.6 Flex vermelhão completo com direção, ar-condicionado, vidro, trava, limpador, desembaçador e ar-quente por R$ 33,900? Ficou interessado? Ligue pro telefone 346-5614. Vem que o Auto Shop Linha Verde tem uma super infraestrutura pra melhor te atender. Tem um montão de ofertas te aguardando aqui. O site é autoshoplinhaverde.com.br. Vem que é que sai negócio.